Logo depois, ao som dos Beatles, é a vez do tricampeão Marcel Stiermer, favorito ao ouro, encantar o público. Mas até pra ele, um dos melhores do mundo sobre rodas, acontece o inesperado. Uma série difícil, o patinador falha logo no início. Mas não se abala e mostra mais do que técnica e talento. Consegue se superar e muda pela primeira vez na vida a coreografia durante uma apresentação. Ele insiste no salto triplo, o que garante a pontuação máxima e a vitória. Agora, Marcel, você é o primeiro atleta a ter conquistado esse feito inédito, quatro vezes campeão nos Jogos Pan-Americanos. É, olha, eu tô bobo até agora, tô feliz. É aquele momento em que eles colocam a medalha no teu pescoço, que tu sente aquele peso que tu consegue acreditar. Gente, que lindo! Seu Jackson ainda tenta assimilar a conquista do filho. A gente vai saber esse feito que o Marcel fez daqui uns dias, não é hoje nem amanhã. Era o sonho dele, né? Então, eu acho que ele realizou merecidamente, porque treinou muito pra isso. E após 20 anos de carreira, o campeão anuncia. O Pan-Americano encerrou hoje a minha participação em PAS com esse recorde e com essa medalha de hoje. Aqui é minha e é do Brasil. Obrigado!